Exclusivo, a caçada ao brasileiro mais velho na lista de procurados pela Interpol. Um matador de aluguel que fugiu do presídio em uma ação cinematográfica rumo à Venezuela, mas deixou rastros aqui no Brasil. Estado desaparecido Cirilo Barros, assassino de aluguel que acumula crimes em Coraima e em Coribe, no interior da Bahia. Um assassino perigoso, foragido há mais de uma década. Ele se tornou bastante conhecido aqui, envolve a fuga, envolve toda uma situação quase cinematográfica, em que ele parte para a Venezuela, de avião. Este é Cirilo Barros, 75 anos, o brasileiro mais velho na lista de procurados pela Interpol. E a gente nunca chegou a uma certeza de onde ele podia estar. Uma história de crimes que começou no interior da Bahia. Coribe é a cidade natal de Cirilo. Lá ele também fez carreira na política e se tornou um homem tão influente quanto temido. Justamente por ser alguém muito antigo ali na região, por ser alguém capaz de exercer certa influência, ele conseguiu ser político, conseguiu se eleger. Uma briga banal colocou Cirilo no radar da polícia em 2009. Nininho, o sobrinho de Cirilo, morava com ele e se relacionava com uma mulher, recém-separada de um vereador da cidade, Evando Francisco Pereira do Nascimento. Já havia uma entrega de família do marido, que a mulher estava separando e tal. E a mulher foi morar na casa de Cirilo, com o sobrinho dele. Inconformados com o fim do casamento, os dois filhos de Evando foram à casa de Cirilo, buscar a mãe e confrontar Nininho. Foi lá, o Cirilo pegou e atirou no menino. Também o Evando foi acolhido dos filhos, atirou em todo mundo, matou em todo mundo. Ele mata os filhos na frente da própria mãe. Aqui, primeiro chegou um dos meninos, chamou pela mãe no portão. O Cirilo acordou, saiu, nisso chegou o irmão dele para levá-lo embora, o pai para levá-lo embora e o Cirilo atirou em dois aqui e um outro logo ali à frente. Após cometer o triplo assassinato, Cirilo fugiu, sem deixar rastros. Procuramos por familiares de Cirilo, em Coribe. Localizamos uma irmã dele. Ela mora em uma casa bem próxima ao local do crime. E o Cirilo, onde é que está? Ah, não. E no que isso? Nunca mais a senhora falou com ele? Não. Ele era valente, ele se eu tocaste no carro dele. E o que ele fazia? O revolu falava. Como assim? Não entendi. Assim, chegava pisando no seu pé, aí ele reagia, né? Reagia como? Foi com um tiro. Cirilo ficou sumido até 2012, quando ressurgiu como o matador de aluguel na capital de Roraima, Boa Vista. Aqui ele se tornou o coadjuvante de uma disputa entre o primo dele, Vibaldo Nogueira Bastos, mais conhecido como o Vivi, e o empresário Francisco Mesquita, o Chico da Meta. A vítima era um empresário conhecido aqui na cidade, né? Ele era do campo da aviação. Tinha voos comerciais, né? Tanto internacionais quanto para cidades aqui da região norte, né? Vibaldo e Chico da Meta prestavam serviço de táxi aéreo em terras indígenas. E eram concorrentes em licitações da FUNAI. Eles eram amigos. Concorrente, mas eram amigos. Eu presenciei algumas vezes, eles dois lá no hangar do meu irmão, eles conversando. Mas depois, do nada, aconteceu aquela tragédia. Uma dessas licitações foi vencida por Vibaldo, que usou documentos falsos. Chico da Meta, então, denunciou a irregularidade, o que levou à suspensão do contrato milionário. O que a gente sabe é que o Vivi não ficou satisfeito. Vibaldo contratou o primo Cirilo para executar o rival. O assassinato foi exatamente aqui, o Chico da Meta jantou nesta pizzaria, atravessou a rua com tranquilidade, sozinho. Ele veio buscar o carro, que estava estacionado aqui nesse ponto, mas o Cirilo já o aguardava, escondido debaixo de uma árvore, assim que o Chico da Meta foi pegar o carro, já foi baleado com seis tiros, e caiu exatamente aqui. Testemunhas do crime ajudaram a polícia a prender Cirilo e Vibaldo horas mais tarde. O assassino foi enviado a um presídio rural de Roraima, de onde fugiu pouco tempo depois. Como é que foi a fuga do Cirilo? Ele saiu da unidade prisional, um veículo já esperava ele, o Cirilo, na porta da unidade, levou até uma suposta empresa de táxi aéreo, e de lá ele tomou destino à Venezuela. Vamos lá, então, refazer esse percurso que ele fez. Esse é um voo muito rápido, né? Isso, uma hora ele já está aqui, já está na Venezuela, enquanto a gente levaria duas horas e meia de carro para poder chegar. Então é isso. Ali é Brasil. E aqui é Venezuela. E ali, do lado, é Venezuela. Ali você acha que houve pagamento para poder? Para poder escapar, sim. Até porque mais tarde eles cobrariam da gente o valor de 100 mil reais para entregá-lo. Cirilo Barros foi julgado à revelia pela morte de Chico da Meta e acabou condenado a 21 anos e 7 meses de prisão. Ainda foragido, entrou para a lista de procurados da Interpol em 11 de maio de 2017, exatos cinco anos após a fuga para a Venezuela. A difusão que é utilizada para informar aos países participantes da Interpol que o indivíduo é foragido da justiça, ou seja, existe um mandado de prisão expedido contra ele. Cirilo Barros nunca mais foi visto pelas autoridades, mas ele deixa rastros. A última notícia que se tem dele é de uma consulta médica que ele teria realizado na cidade de Brasília. Essa é a pista mais quente que a gente tem do Cirilo. É a pista mais recente. Está documentada no processo. Ele esteve em abril agora de 2023, no ano passado, no Distrito Federal. Aqui a gente tem o atestado de uma consulta que ele fez. Ele passou por essa clínica, fez uma avaliação com um clínico geral que atestou que ele tinha problemas renais, problemas cardíacos e também uma hérnia. E já encaminhou o Cirilo para uma cirurgia geral. Eu sou repórter da Record. A gente está atrás de um paciente. E eu queria saber se vocês viram ele por aqui. Cirilo Barros Ferreira. Não? Ele não teve uma consulta aqui, você não lembra. Não, pelo menos que não é com você. É, como esperado, eles disseram que não reconheceram o Cirilo. Muitos pacientes passam por aqui, 2 mil por dia. Agora a minha pergunta. A gente chegou facilmente a esse local. Como é que as autoridades não rastrearam o Cirilo? Ele está procurado pela Interpol. A caçada a Cirilo Barros é tema da série Doc Investigação esta semana. Você teria recebido 8 mil reais pela fuga do Cirilo. Isso é verdade? Ele deve ter feito a opção dele, né? Passar o resto dessa existência aqui. Fugindo. Fugindo. O episódio já está disponível com exclusividade no Play Plus. E amanhã? Uma história com todos os componentes de um filme. Uma mulher rica, apaixonada, que podia estar se sentindo traída. O homem contratado por uma milionária para matar o marido, fala pela primeira vez sobre o crime. Peguei a minha arma e atirei no ombro dele. O quarto episódio do Doc Investigação vai ao ar nesta segunda, às 10h45 da noite, na Record. O quarto episódio do Doc Investigação vai ao ar nesta segunda, às 11h45 da noite, às 11h45 da noite, às 11h45 da noite, às 11h45 da noite.